É uma causa que abraças, a da ditadura do corpo, o que mais gostava de dizer às medidas que têm complexos com a sua imagem e que sofrem com isso. Um beijinho a todos e muito obrigado ao vosso trabalho. Muito obrigado Tatiana, um beijinho. Obrigada Tatiana e obrigada pela pergunta. É um assunto que te é caro. É um assunto que me é muito próximo. Eu nunca escondi que o meu peso anda para cima e para baixo com o sabor do vento. É, é que estás ótima. Muito obrigada. Como estavas ótima, consigo que usa mais. Sim. Mas estás, porque sorriso é um sorriso... Eu acho que eu prefiro que a beleza de alguém seja definida pelo olhar e pelo sorriso do que propriamente pelas formas que tu tens. E esta concorrente que a Tatiana fala é a Sandrina. E a Sandrina está dentro de uma casa onde muitas das suas colegas têm corpos culturais. E ela tem sentido algum desconforto em estar de biquíni junto delas e já tem partilhado com as colegas da casa que se sente mais gordinha, que não se sente bem, que não está confortável. E quando passamos as imagens disso, sempre que vem para mim, eu acabo por mandar recado para a Sandrina e digo sempre que a Sandrina é linda. Não, mas há outras Sandrinas a ouvir. E é isso que para mim é importante. E eu sei o que é receber comentários acerca das tuas formas. Eu sei o que é isso ser-te atirado para cima como sendo uma coisa negativa e que fazes-te menos do que os outros. E tu recebias isso no curto-circuito? É nessa altura? No curto-circuito e até hoje. Até hoje? Sim. Sim. Já não é tão frequente, mas porque as pessoas já me conhecem mais e já não pegam só nisso. Portanto, já gostam de mim por outras razões que não seja eu não vestir ou eu vestir um 34 que não visto nem nunca vestirei. Portanto, já me conhecem um bocadinho melhor e já me admiram de outra forma. Mas quando não te conhecem bem, julgam-te pelo que tu apresentas. E se aquilo que tu apresentas não é uma barriga lisa e uma perna fininha e uns longos cabelos hidratados, és menos. E mereces saber que és menos. E utiliza-se as redes sociais e a internet e foge-se para trás de um computador para te fazer sentir menos. E se durante muito tempo isso mexeu comigo, hoje em dia não mexe comigo diretamente, mas mexe o facto de eu saber que isso acontece a outras pessoas e que essas pessoas se sentem menos porque há alguém que lhes diz que há algo segura. Porque ainda não ganharam uma estrutura, não ganharam ainda uma segurança. Sim, não ganharam confiança, segurança. E eu não te vou dizer que sou a pessoa mais segura do mundo. Não sou. E tenho os meus desconfortos. Todos nós. Todos nós temos. Exato. Mas exatamente por isso. Há coisas que eu não visto. Sim. Porque não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável hoje em dia com uma manga à cava. Mas se calhar daqui a seis meses sinto porque vou perder um quilinho ao outro e já vou estar mais confortável com isso. Mas hoje em dia eu não me sinto confortável. Eu não uso uma mini saia. Porque não adoro as minhas coxas. Mas sabes que se tu usas a mini saia. Mas está-se bem. Mas há mulheres que têm as coxas um bocadinho mais, digamos, expressivas. Mas estão com a confiança certa. Sim. A vestirem a... Sim. Eu adoro isso. Que ganham aos pontos qualquer magrinha. Eu adoro isso. Ai, não sei se isto... Mas não tenho. Não tenho em mim. Mas tens que ter. Nada mais sécita que a confiança. Mas admiro nos outros isso. Essa capacidade de... Fuck it. Sim. Eu quero usar esta mini saia. Vou usar e que se lixe. Só que é muito difícil ganhar essa... É difícil. E tu ganhas vícios. De manhas. De proteção. Sem te dares conta. Sem te dares conta. Já tens aquele filtro do... Há coisas nas lojas para as quais tu já não olhas porque o teu cérebro já bloqueou a certo momento que aquilo não é para ti. Sim. Mas isso é um trabalho que eu acho que todas as mulheres fazem diariamente. Sejam mais magras ou mais gordinhas ou o que for. Acho que todas nós... E mesmo os homens. Eu acho que todos nós temos alguma insegurança. Aquilo que eu não tolero é que isso seja usado como arma. Isso toca-me profundamente. E esta concorrente em particular, ela diz muitas vezes... Eu tenho medo que lá fora me gozem. Por isso é muito bonito. E é genuíno dela. Não há dúvidas. E ela tem 21 anos. Isso é que é assustador, sabes? E ela diz... Eu já fiz todas as dietas e mais algumas. Isto parte do meu coração. E eu tenho medo que lá fora me julguem. Porque eu sou mais gordinha do que as outras. Isto comove-me profundamente. Revolta-me. Que alguém já filtre a sua essência. Porque pode ser julgado pelo corpo que tem. Olha o disparate que isto é. É perfeitamente disparatado. Até porque muitos de nós não temos controle sobre aquilo que somos. Porque há pessoas que têm problemas hormonais. Há pessoas que têm problemas de tiroides. Há pessoas que simplesmente fazem as escolhas erradas. Ou que por uma questão de dinheiro recorrem a comida mais barata. Que tem mais sal e mais gordura. Então a gente tem o privilégio de poder comer bem e poder treinar. Exatamente. Ter um espaço para treinar. Há pessoas que não têm tempo. Porque trabalham de sol a sol para pôr comida na mesa. Não têm lá tempo para ir fazer uma caminhada. Ou para ir fazer desporto ao ar livre. Sabem lá o que isso é. Querem é andar para a frente. Pôr comida na mesa. Levar os miúdos à escola. Manter o casamento. Pagar a hipoteca. E tu teres o peso. Ainda depois disso tudo. Ainda teres que vestir um 34. Fogo. É muito pesado. E temos que tirar peso de cima disso. Toda a gente tem... Literalmente. Sim. Não. Não literalmente. A questão é não literalmente. Não literalmente. Só metaforicamente. Trazer leveza. Sim, sim, sim. Porque é que tem de ser comentado? Porque é que isso ainda é assunto? Sim. Sabes? Revolta-me profundamente. E há muitas miúdas que estão inseguras. E que vivem inseguras. E que acordam de manhã sem... Eu recebo dezenas de mensagens. Miúdas que não querem ir para a escola. Tu respondes? Respondo. Sempre? Todas? Mas é difícil. Metes depois de uma... Meto mais vezes a inserir. A inserir, não é? Mas eu acho que tem esse dever. Porque se as pessoas me procuram e me dizem, és um exemplo por isto ou por aquilo, tu tens que dar de volta. Porque tu também não és ninguém sem essas pessoas. Se tu estás no lugar em que estás foi porque estas pessoas te foram apoiando ao longo do caminho. E tu tens que lhes dar alguma coisa de volta. E se aquilo que tu tens ou que tu podes dar é uma mensagem a dizer, miúda, que seliche, estás linda, manda-me lá uma foto, que fixe, curte as tuas calças, rock'n'roll, vai curtir a tua vida, esquece o que dizem. Já... Para mim já vale a pena, sabes? Eu tenho de fazer esta provocaçãozinha. Força. Trabalhaste na Passadeira? Uhum. Um programa que... Não é que julga as pessoas, mas... Comenta a vida das pessoas. Comenta, e sabes que às vezes o comentário e o julgamento andam ali, porque às vezes há um julgamento que está intrínseco ao documentário, não é? Uhum. E pode estar camuflado ou não. Certo. E tu tinhas não só o que é que eu dizias, e muitas vezes falavas de colegas, de pessoas do meio. Sim. Como é que fazias essa gestão? Tinhas sempre um policiamento? Sim. Posso dizer que a Passadeira foi para mim dos projetos mais difíceis que eu fiz, exatamente por isso, porque eu sei o peso das palavras e dou muita importância à escolha das palavras, porque espero que tenham esse mesmo cuidado comigo. Uhum. E é muito difícil às vezes tu falares da vida dos outros e às vezes situações que, por muitas voltas que tu dês ao texto, tu sabes o que é que aconteceu e sabes a opinião que tens, mas eu tentei sempre na Passadeira e acho que consegui ter uma visão muito sensata e tentar dar os dois lados da moeda, nunca entalar ninguém. Ser empático com os visados? Sim. Porque às vezes tu estás a falar do divórcio de alguém e é muito chato. É muito chato, tu estás a comentar a separação de alguém. Não fazemos a mínima ideia do que é que se passa. Faz a mínima do que é que se passa do outro lado. Mas tens que o comentar porque é esse o teu trabalho e porque é esse o formato e porque as pessoas gostam de ver e porque é entretenimento. Mas eu acho que tu podes fazê-lo de uma forma empática. Lá está. Tipo, ok, escreveu-se isto. Não sabemos se é verdade. A ser verdade... Isso é importante. Essa ressalva é muito importante. Não sabemos, não há confirmação que este detalhe seja verdade. A ser verdade, não concordo e acho que se calhar as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma, mas lá está. Até pode-se não ser verdade e vir de uma fonte que só quer mal a esta pessoa. Aquilo que não nos podemos esquecer é que há crianças aqui no meio que te vão sofrer com isto. Portanto, tentar que as coisas... Portanto, tu dares ali um lado mais suíça. Sim, sim, sim. Neutral. Mas nem todos podem ser neutrais, não é? Não. Porque se forem o painel de cinco pessoas neutrais... Não tem graça. Não tem graça. Tu ainda conseguis ali assumir a suíça um bocadinho da... Sim, sim. E sempre com o risco, como a tua colega, a ex-colega, a Joana Latina, está a decidir de uma frase infeliz que... Acho que a Joana já teve algumas frases um bocadinho infelizes. Aquela dos artistas não lhe correu bem. Não sei se ela já chegou a se retratar ou não do que isso. Não sei. Mas é sempre um risco. Já decidiu-te assim alguma frase mal interpretada? Que foi mal interpretada na passadeira. Eu acho que não. Não. Na passadeira eu acho que não. Eu focava-me muito mais no internacional. Ah, esperta. Ninguém vê? Ninguém vê. Eu posso falar. As caras acham na vontade. As caras acham no meio. Eu focava-me mais no internacional porque... Talvez por ser a mais nova estava mais ligada às redes, aos realities, à malta do cinema e tal. Portanto, eu assumia mais esse papel. Nos temas nacionais eu defendia-me um bocadinho. Portanto, acho que nunca... Acho que ali não dê nenhum termo no pé. Esperta, esperta. Porque quando começa a falar de atores e de apresentadores... É muito chato ainda para mais porque eu fazia outros programas ao mesmo tempo. E poderia, calhar na rifa, ter que entrevistar uma daquelas pessoas. E não é fixe. É muito constrangente. Ou seria muito constrangente. Sim. O Márcio Branco pergunta... Boa tarde. Até que ponto a guerra entre estações condiciona o seu dia? Fica... Está por você. Muito bem, Márcio. Fica inibida de falar com colegas de outra estação. Não. Cumprimentos e excelente conversa. Repare, nós temos que perceber que a malta às vezes tem uma ideia que nós vivemos em... Tipo, em guerra. Nós, os atores ou os apresentadores. E que há assim uma... Quer dizer, há uma concorrência. Há uma competição. Não sei se... Tu continuas a falar com os teus colegas da SIC. Sim. Porque já não... Não tanto. Quando digo não, é não com aquela frequência. Não com frequência de quem trabalha todos os dias. Porque às vezes eu não tinha que pegar no telefone para lhes ligar porque ia estar com eles várias vezes nessa semana. Mas falo. Ainda há três dias atrás falei com a Ana Marques ao telefone. Não fico inibida de falar com colegas de outra estação. Não. Mas como é que foi a passagem para a TV? Fala-me disso. É estranho. Que é estranho, não é? Foram muitos anos na SIC, não é? É muito estranho. É muito estranho. São corredores que tu não conheces. Eu perdia-me. Mas ainda me perco às vezes. Não sei o que é para a esquerda e o que é para a direita. Essa parte é estranha. Onde é que é feito? É mesmo na TVI. Vais mesmo à TVI? Sim, sim. Eu faço tudo na TVI. A Mata não sabe, por exemplo, a passadeira não é feita na... Porque a SIC tem um... Sim, tem um complexo com os estúdios. Tem um complexo próprio, não é? Sim. E depois tem um complexo de estúdios. Tem a sede e depois tem os estúdios. Os estúdios que são noutro sítio. Ali o meu programa é feito mesmo na TVI. E é estranho. Eu acho que é mais ou menos a mesma sensação que tu tinhas em miúdo quando mudavas de escola. Escolas e colegas novos. Colegas novos. Se calhar há um da tua turma que foi também, como é o caso do Cláudio. Tenho lá a Guilmar, que é muito minha amiga, mas a Guilmar está nas novelas, portanto eu não me vou cruzar com ela. Mas eu sei que ela anda na mesma escola. Na outra turma. Está, é noutro horário. Está na parte da manhã. Está na parte da manhã. E é estranho, porque é começar de novo. Ainda não tiveste nenhum evento com a... Não, porque foi o Covid. Pois, exato. Não há eventos. Porque há aquela coisa, pois exato, ao Covid. Porque normalmente há aqueles eventos em que seguiu nas famílias, a família SIC ou a família TV, a festa de Natal ou a festa de... Não, ainda não tive nenhuma. Eu fui conhecendo alguns colegas via Skype, porque fiz, apresentei um especial solidário com o Manuel Isgoxa. E fui conhecendo algumas caras pelo Skype, fui fazendo entrevistas pelo Skype, mas presencialmente conheço muito poucos. Conheço os que andam ali durante o dia, mas eu entro muito tarde, portanto já me cruzo com poucas pessoas. Estou a conhecer aos poucos. Mas é estranho. Eu vou fazer uma pergunta que as TV 7 dias e por aí fora... Ai, meu Deus. Não, não. Não se podem pegar nisto. Não sei se podes falar sobre isso ou não. O teu contrato com a TVI pode implicar trabalho como atriz ou não? Podemos te ver como... Sim, é possível. ...na novela? Sim. Sim. Está aberto a... Portanto, pode acontecer. A vários tipos de gente. É uma coisa que tu gostarias de voltar a fazer. De voltar às novelas. Novela pura e dura. Gostava. Tenho algumas saudades daquele ritmo de novela. Mas eu acho que estou a entrar aqui num caminho... Já sei o que é que vais dizer. Que é muito difícil. Pois é. É muito difícil a gestão do tempo. É. Porque eu de repente apaixonei-me por uma outra coisa. Não perdendo o primeiro amor. E sempre que posso volto lá porque é a minha bomba de oxigênio. O background é teatro ou não? Esqueci a fazer teatro? Sim. Não em Portugal, mas fiz nos Estados Unidos. Ok. Toda a minha formação é como atriz. A minha formação enquanto apresentadora é o curto-circuito, os festivais e todos os programas que fui fazendo. Eu tento não perder esse elo porque esse foi o meu primeiro amor e é, eu acho, a minha grande paixão. É representar. Mas eu encontrei aqui outra forma de contar histórias. E reconheço o poder de contar histórias na primeira pessoa. E acho que quando tu percebes que consegues conduzir... e ajudar alguém a partilhar uma história que tu sabes que pode ter algum impacto para quem está a ver, é difícil largar isso. E eu gosto disso. Gosto muito disso. Portanto, sim. A fazer, infelizmente vais fazendo, trabalho como atriz. Sim, 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 vou sempre fazendo. Nunca vais-te curar este teu casamento? Não. Porque já estás casada com a apresentação. Não sei se estejas no sol. Tenho uma vida dupla. Mas uma vida dupla. Então, quando é que tu deste a última facada? A última facadinha que deste no teu casamento com a televisão enquanto apresentadora foi no Sólomo do... Não, já foi depois do Sólomo. Foi agora num filme que há de estrear este ano em princípio, que se chama Irregular. Há com o Pedro Teixeira? Sim, o Pedro Teixeira é o protagonista. Vixe. É realizado pelo Diogo Morgado, escrito por ele e pelo irmão, pelo Pedro. E conta com um elenco maravilhoso. Ele, sim, já era para ter estreado, não é? Sim, foi adiado por causa da pandemia. Ok, então tenho que trazer aqui o Diogo para falar sobre... O que é que tu fazes? Podes falar um bocadinho? Eu sou da Judiciária. Sou uma polícia. Andas com arma e fazes... Andarmada. Foi muito divertido. Eu gosto quando me dão coisas para a mão que são diferentes. Eu lembro que no novela que fizemos juntos, nós chegámos a fazer, que foi o... Podia acabar o mundo. Podia acabar o mundo. Eu lembro que também estávamos com uma caçadora. Eu acho que a imagem que eu tenho de boa é com uma caçadora em mão. Não sei por carga de água. Porque ia tentar matar... Ainda te lembras da história? Lembro. Eu queria matar o Gonçalo Dinis, que era o meu irmão, porque achava que ele tinha assassinado o meu namorado, na altura. Exato. Um drama. Um drama. Essa novela era muito dramática. Recebi aqui uma mensagem da Catrine. Da Catrine casa. Sim. Recebi uma mensagem hoje dela. Temos que falar. Tão querida. Que fazia de ucraniana. Eu era casado com ela. Exatamente. Era a Alexandra. Exato. Estou dando a temas disso tudo. Lembro. Foi a primeira. É super marcante. Foi a tua primeira novela. Foi. Foi. E senti-me assim uma criança entrar na Disney, pela primeira vez. É. É por isso que te pergunto se não tens vontade de voltar outra vez. Porque a novela é um casamento também que tens que ter. Sim. E é um compromisso a longo prazo. É um compromisso durante... Tu entras numa novela e para levar aquilo até ao fim são nove meses. E tens que deixar tudo o resto mais ou menos pendente. A menos que a tua personagem seja uma coisa assim pontual e consigas conciliar. Uma novela que é outra coisa que tem muito preconceito também. Há muita gente que tem preconceito depois. Mas é um ginásio maravilhoso para qualquer ator. Essa que é essa. É teres a emoção ali. Essa que é essa. Naquele momento. Sem grande hipótese de repetição. Porque se tecnicamente está tudo ok e tu até tiveste mais ou menos... Bora. É para seguir. Próxima. E a seguir tens de fazer uma cena que estás contentinha. É um bocado também esquizofrénico. Troca de roupa e troca de mudo. E agora estás contentinha e acabaste de... É muito difícil. É muito difícil fazer bem novela. Mas é esta. Eu acho que o público obviamente não tem que perceber isso. Não tem que saber isso. Se é difícil. O público só recebe o produto final. E às vezes queixa-se de alguma... Como é que se diz? Não é verozímil? Iverozimilhança? Sim. Iverozimilhança? O contrário de verozímil. Se não existe é um neologismo. Pau. E então fica... Mas o que é certo é que aquilo funciona. Porque a novela pode ter esse papel... E às vezes tem. Porque olha, eu próprio faço um papel nesta novela que tem essa função também de alertar, denunciar... Sim, claro. Olha, vejam, é isto que acontece. Mas a função principal, digo eu, de uma novela é entreter, pura e simplesmente. Há tantos filmes de audio que nós vemos, que é completamente iverosímil. Por favor, Sharknado. Podemos falar sobre isso. Portanto, não é. Não é por aí, não é? Acho que a novela até consegue ter... Consegue entrar, literalmente, na casa das pessoas. E no meio de tanta coisa que não é verozímil e que dificilmente aconteceria. Como é que ela conseguiu matá-lo assim? Como é que ele conseguiu fugir? Como é que o Heitor, o nome da minha personagem aqui, do Penhasco, e aparece passado... E não morreu. E não morreu. Pronto. É muito difícil de acontecer na vida real, sim. Mas é um espaço que entra na casa das pessoas e que é muito poderoso e que pode mudar, efetivamente, no meu caso, eu tenho o privilégio de fazer um papel que... Sim, pode mudar mentalidades e pode ajudar a reconhecer realidades. E, no teu caso, isso é fortíssimo. Sim, é verdade. É muito, muito forte. Alguém pode perfeitamente identificar-se com essa situação e, se calhar, através da tua personagem ou da personagem da Bárbara, perceber como é que pode sair de uma situação dessas ou identificar uma situação que possa estar a acontecer na porta ao lado. Isso tem muito poder. Assim como normalizar um relacionamento gay... Homossexual, claro. Perfeitamente normal. E, felizmente, isso acontece aqui em Portugal. Ainda há coisas que têm que mudar, não é? Isto é um beijo gay ainda é notícia, não é? Atrizes que dão um beijo lésbico ainda é notícia. As coisas vão normalizar quando deixar de ser notícia, não é? Sim, sim, sim. Mas caminhamos para lá, espero eu. Creio que sim. Dona Badalhoca. Não te estou a chamar nenhum nome, Maria. É a Maria... Maria, três livros que leste recentemente. É a pergunta da Dona Badalhoca. Três livros que leste recentemente. Olha, eu gosto muito de ler biografias de mulheres da comédia. Ah, é? Sim. Especificamente? É o teu género específico? Sim. Género específico? Não posso ser mais específica do que isto. Porquê? Porque eu gosto de pessoas com graça. Ok. Gosto muito de mulheres com graça. Gosto e sou fã de uma série de comediantes que por acaso são mulheres. Sim. E gosto muito de ler as biografias delas, as autobiografias. Portanto, posso recomendar três, que é a da Amy Schumer, que é maravilhosa. Há dois livros da Mindy Kaling que são incríveis. E o The Last Black Unicorn, que é escrito pela Tiffany Haddish. Também é muito bom. Tens aqui três sugestões. Presumo que já tenhas lido mais do que esses três. Sim. Destem aqui três exemplos. Mas mesmo só com esses três exemplos, consegues encontrar ali pontos em comum nestas mulheres com comédia. Sim. Sim. A dificuldade que têm-se a afirmar num mundo masculino, normalmente associado à comédia. Normalmente pensamos que tem. Sim, eu acho que para uma mulher começar agora na comédia, já não... Já não é igual a estas três, que começaram há 20 anos, se calhar. Mas há pontos comuns, a dificuldade, o facto de todas elas descobrirem de forma meio estranha que ter graça poderia ser uma profissão e de repente, a sério, e... Posso ganhar dinheiro com isto? Todas elas passarem pelo papel também de escreverem para outras pessoas, o terror do primeiro espetáculo de stand-up, a alegria de conseguir o primeiro blockbuster ou de produzir o seu próprio filme, todas elas têm várias etapas em... É, tem que me indicar também. É muito divertido. Eu gosto de ler biografias, acho que é super interessante, nada como... É, vai, uma autobiografia escrita por alguém que é comediante, vai, é maravilhoso. Porque tem sempre graça. Tem sempre graça. Eles aproveitam para fazer ali... Tem sempre graça. Aproveitam para fazer ali um bocadinho... A testar material. A testar material. Eu adoro. Paulo Sousa, Boas Lorde, Maria e restante equipa. Maria, imaginas-te a ser a próxima Júlia Pinheiro de uma estação? Ou não é bem por aí que imaginas o teu caminho profissional? Seria uma honra. É o fantasma da Júlia Pinheiro. Seria uma honra. Seria uma honra. É uma pessoa que eu admiro imenso. É uma enorme referência para qualquer apresentadora em Portugal. Quanto mais para alguém que gostaria de seguir o caminho de grandes formatos e de um dia chegar à posição de estar à frente de um programa de daytime. é a melhor comparação ou referência que me podem... Eu disse assim, meia surdina. Mas, de facto, eu acredito que vais lá parar. Eu sei que é muito complicado reagir a esta afirmação. Sim, sim. E nada... E não te vou obrigar a comprometer-te com uma frase qualquer. Sim, gostava muito. Sim, vai acontecer. É o meu objetivo. Não te vou pôr nessa posição. Porque se já é confrangedor receber elogios, nós não sabemos o que é que vamos dizer. Mas sim, mas eu não escondo que gostava de um dia ter essa... Mas é que tens todo esse perfil. Eu digo aqui, eu acho que isso vai acontecer. E vai ser no TV. Sim, pode não ser agora. Pode ser daqui a 5 anos. Sim, pode ser daqui a 10. Pode ser daqui a 7. Pode ser daqui a 3. Mas gostava que um dia acontecesse. Sim, gostava. É o... Se houver justiça televisiva, coisa que nem sempre há... Justiça televisiva. O problema é que nem sempre há essa justiça televisiva. Nem sempre. Essa é que é essa. Nem sempre. Mas se houver justiça televisiva, tu tens o teu lugar... Tens todo o perfil. Espero que sim. Todo o perfil. Obrigada. Be my friend. Por acaso isto é um... Eu antes dizia... Be my friend. Não percebi que isto é be my friend. Agora é óbvio, não é? Mas quando lês isto pela primeira vez é be my friend. Be my friend. É be my friend. Por acaso é um projeto muito interessante no Instagram. Já agora aproveito, se me permites. Ah, eu sei. Sabes o que é isto? É a página dos cães. Exatamente. Ai, tem fotografias incríveis. Exatamente. Aproveito para fazer aqui o... Eu sigo. Eu vou fazer aqui um bocadinho de serviço público. Eu também sigo. Acho que isto é um projeto que não é... É tão giro a página. E é muito giro. Basicamente é um fotógrafo que trabalha com canis pelo país inteiro. Sim. E fotografa cães. Tu tens cães? Tenho dois. Uma delas adotada. E... E basicamente são cães que estão para adoção. Justamente. Não é isto. Não é isto. Be my friend. Espera aí. Como é que é? Não é isto. Espera aí. Eu tenho que procurar. Isto é outra coisa. Be my friend é outra pessoa. Vai na pesquisa ali. É pesquisa, sim. Be my friend. Deve ter aqui um underscore qualquer que eu não estou aqui a... É este. Be my friend PT. Lá está. Oh, pai. É tão giro essa página. E são fotografias... Maravilhosas. ...extraordinárias. Malta, se pensam em ter um animal de companhia. Um animal de companhia. Sim. Pá, não comprem. Olha só. Não comprem. Não comprem. Estão a ver isto? Pá, é impossível. Eu fico logo com lágrimas. É pá, porque é muito difícil. Futura faz cães. Não sei se já tentaste futuro faz os teus cães. Já? É dificílimo. Eu não sei como é que ele faz isto. Mas eu fico tão comovida. Dá-me vontade de os levar todos para casa. É pá, e cada um tem a sua personalidade. Tu olhas para as pessoas... Olha isto. É pá, é maravilhoso. É maravilhoso. É pá, não comprem cães. Não comprem cães. Estão giro. Adotem. Sim, eles são eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos. Pá, e são... Eu acho que cada um tem a sua personalidade. Eu imagino que cada um tem a sua. Pronto, tem a sua panca. É demais. Maravilhoso. São muito giro. Entretanto, eu perdi aqui. Pá, tem aqui mais perguntinhas para ti. O que é que perguntava? E então? Se... Ah, sim. O Be My Friend perguntava. Maria Iunas. Boa pergunta. Se pudessem telefonar a qualquer pessoa no mundo e falar durante uma hora, quem escolheria? Ah. E... Viva? Uma hora. Pá, eu presumo que sim. Posso. Seria uma... Como é que é? Uma sessão espírita. Viva? Viva. Pá, eu presumo que seja... Seja numa de... Ok, quem é que tu admirarias, não é? Sim. Podes querer falar com alguém que tu não admires. É só para desencar-se. Não. Eu escolheria alguém, tipo... Assim, durante uma hora. Tu tens uma vantagem que o teu inglês é fluente. Eu gostava de falar com a Oprah, mãe. Pois, lá está. Que o teu inglês é fluente. Estavas ali, tac, 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 com a Oprah. Assim com alguém... O que é que tu conversavas com a Oprah? O que é que eu... Pá, eu acho que ela deve ter tanto para contar. Mas sabes que os últimos minutos é que iam ser os mais fixos. Sim. Os 10 últimos minutos. É sempre, não é? Quando, ok, pronto, nos quase a acabar. E os 10 minutinhos é aqueles mais fixos. Porque os primeiros 50 minutos tu ias estar aquele... Ias-te cá fazer perguntas de... Tipo, muito básicas. Muito básicas. O que é que tu perguntavas? Qual era a primeira coisa que perguntavas à Oprah? Oprah liga-se e dizia... Hi, Maria. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes? Ias-te cá. What's up? Yo. Ou com o Obama? Como é que se inicia? Uma conversa com o Obama? Ou com... Não sei. Não sei como é que se inicia. Mas olha que davam conversas muitíssimo interessantes. Toda aquela... Em relação à Oprah, é admirável toda... O percurso da vida dela... Davam um filme maravilhoso, não é? Alguém que descreve que na infância chegou a comer pedras. É. E hoje em dia é a mulher mais influente. Ou se não é a mais, é uma das mais influentes. E referência absoluta no... Referência absoluta. Dona de uma das maiores produtoras do país. Rainha do day time incontestável na América. Eu acho que deve ser alguém que tem... Ela já entrevistou tanta gente. E já fez tantos programas tão... Tão marcantes. Eu lembro-me de haver entrevista a pedófilos. Por exemplo. Algo que nunca tinha sido feito na televisão. Entrevistar pessoas que estão presas por terem cometido crimes asquerosos. Sobre o racismo das brancos. Exatamente. Portanto, imagina as histórias... Mesmo de parte de backstage que ela não terá de preparação para isso. Nós estamos com um grau de separação da Oprah. Sabes disso. Sei. Há essa teoria, não é? Não, porque tu já conheces o Diogo Morgato. Exatamente. Estamos a um grau de separação da... Normalmente a teoria é seis, não é? São seis. Qualquer pessoa do mundo. No caso da Oprah, é um grau. É um grau. É tão mais fácil do que... É tão mais fácil. Diogo, dá aí o contacto da Oprah. Já estiveste com ela. Eu adorava sentar-me com ela. É pá da Oprah. Com o Obama também. Não, só que... Repara, é muito mais fácil... Ou a Michelle Obama. Mas é que vou te lixar. É muito mais fácil. Estás à conversa de uma hora com o Obama, com a Michelle Obama, num programa de televisão. Sim. Do que seres tu, Maria. Ok. A pegar no telefone. A pegar no telefone. Não, agora conseguimos arranjar aqui uma horinha. Excuse me, sir. Não, não, mas eu sabia que ia falar contigo. É uma obrigação. Tinha perdido uma aposta. Agora tens que falar com... Com esta pessoa. Com esta pessoa. Com esta pessoa em Portugal uma hora. Ok. Let's do it. Como é que se inicia uma conversa? Como é que... Entendes? É muito mais fácil estar no papel de apresentadora, entrevistadora... Que ele já sabe o que vai. Sim. Do que agora... Bom, então vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Vamos lá conversar sobre... O que é que comeu ao almoço? Eu acho que começava por uma pergunta assim muito fora. Tipo... O que é que comeu ao almoço? E depois a partir daí... Quanto é que calça? Obam, mas quanto é que calça? Sim. 41. I know, 9. Mas ainda assim... 9, 9. Não, o Obam, deve calçar para aí um 10 ou um 11. Sim, vai. Um 11. Um 11. Ok, portanto tu escolhia. Eu devo dizer que não tenho resposta para isto. Não sei. Não faço ideia. Meryl Streep. Falar uma hora com a Meryl Streep. Com o Hopkins. Então, mas porquê que tu... Eu não sei, porque eu ia ter... Conta-me coisas. Epá. Fala, fala aí que eu... Diga. Qual é a melhor receita de brownies? Falar uma cena assim. Ele ia transformar aquilo em poesia, não é? E era um workshop de declamação. Ai, há tanta gente com quem eu gostava de conversar durante uma hora. Uma hora. Muita gente. Eu não consigo. Pá, lá está. Eu não consigo. Não consigo escolher. Não consigo escolher. Não consigo escolher. Não consigo mesmo. Eu estou a fazer um esforço neste momento. Não consigo. Não há assim ninguém que tu admires. Isso pode parecer de uma enorme presunção, não é? Eu não tenho assim uma referência. Ninguém na comédia. Ninguém no desporto. Não. E pá, e reparei, eu sou um gajo curioso. É difícil impressionar-te, Rui. Mas isso é presunçoso, não é? Se cair é presunçoso. Não. Epá. Desculpa. Eu já devia ter resposta para isso. Rica Gervais. Sim, claro. Rica Gervais. Não tenho, pá, não tenho. Eu não tive pósteres. Não. Não tive pósteres. Nunca idolatrei assim... Nem umas miúdas giras. Não. Pá, ok, sou capaz de... Não, mas nunca pus pósteres no... Sei lá, da Sabrina ou da Samantha Fox ou da Pamela Anderson. Tu tinhas pósteres? Eu tinha. Ah, porque tu és miúda. Quem é que não... Tinha. Qual é a miúda que não tinha? Backseat Boys ou por aí. Mas hoje em dia tenho muita vergonha dos pósteres que tinha. Então quem é? Era tipo o Bon Jovi e o David Charved, lembras? Não. Do Baywatch. Qual deles é que era? Era o Moreno? Era o Morninho. Era o todo assim. Eu acho que sei qual é que tem assim... Mas depois desapareceu muito rápido. E dos Backseat Boys. Mas tu és miúda. As miúdas tinham... Ah, tínhamos aquelas revistas também onde saíam os pósteres. As Braves e não sei o quê. Sim. Ah, eu adorava essas revistas. Ragazza. Isso já não faz sentido. Já viste que eu... Já viste. Está do lado de mim, não é? Por acaso, Rita, tu acho que és... Tu és de quantos anos, Maria? 36. Ok. Dez amigos. Acho que ainda és desse tempo. Rita Ferro Rodrigues hoje publicou uma foto num post no Instagram. Ah, eu vi. Em que lembram-se quando as fotografias eram... Sim, demoravam tempo para imprimir. Depois ficavam assim meio desfocadas. E pá, tem que mostrar assim. E pá, e de facto, como é que o tempo passa? E estava tudo bem. E estava tudo bem. Não havia aquela repetição de dez fotografias até... E era o que saía, é o que saía. E pá, e se não saísse desfocada já era fixe. Nós já nos contentamos com isso. Eu adorava aquelas máquinas descartáveis. Eu tinha sempre para o verão. E aquilo era contado ao... Tipo, só tinhas 32 ou 36 ou o que que era. Exatamente. E tinha que durar um mês inteiro. E não sabia. E depois quando ias revelar, pronto, era sempre aquilo. Era uma carta fechada. Não sabia disso. Era sempre uma surpresa. Deixa eu lá ver. Tem que ilustrar aqui. A Rita acho que não se vai importar de eu ir aqui ao seu Instagram. Porque eu fiz aqui um... Consegui ir aqui a... à minha memória e lembro-me perfeitamente de fotografias que assim... E ainda has de ter, não? Deste género. Eu ainda tenho fotografias assim. Estás a ver? Isto é uma fotografia... É verdade. Anos 90? Isto é ano 90 no seu... Ano 90. Isto é uma fotografia típica dos anos 90. Sim. E mesmo assim, desfocada e com brilho e o Ruben meio cortado, ela ia parar à moldura. Ela ia parar à parede. Exato. Com o bostinho. Porque está linda. Porque são eles no seu melhor. Está linda. A vida antes das redes sociais. Lembram-se como era? As fotografias levavam algum tempo a revelar e vinham muitas vezes esfocadas. E estava tudo certo. E estava, Rita. Estava tudo certo. Agora é não. Tira mais uma. Espera. Olha o cabelo. E muitas vezes tu tiras e... E é tão claro. E nem sequer publicas. Estão lá no teu... Estão lá. Ocupar a memória. Ocupar a memória. E tu nunca vais lá ver. Ninguém vais lá ver. Estão só lá. Pronto. Sim. E um dia apagas. Eu gostava deste tempo. Eu gostava desta... Isto é muito nostálgico. Gostava desta leveza. Não é? Eu percebo o que estás a dizer. Mas eu tenho... Não te esqueças que a Maria... Tu gostavas deste tempo que a Maria, deste tempo, não tinha... Sim, 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 sim. Eu acho que hoje é uma altura muito fixe. Para quem tem 14, 15 anos, apesar de tudo... Ok. Há aquela pressão também do corpo e de mostrar. Imagina a tua adolescência com redes sociais. Que medo. Eu acho que ia ser muito complexado. Que medo. Eu já era complexado. Eu já era complexado na altura. Eu não quero mostrar... Eu confio... Queres saber como é que eu era nos anos 90? Quero. Eu acho que tenho uma ideia. Porque eu tenho fotografias... Tinhas assim uns óculos redondos, não é? Exatamente. Eu comecei a fazer televisão nos anos 90, em 96. Mas eu era esta pessoa. Aliás... Ai, um cabelinho. Espera aí. Aqui estou com a minha jornalista, que é a Rita Marrafa de Carvalho. Sim. Eu era esta pessoa. Eu era isto. Percebes? Eu era isto. Isso era no teu baile de finalistas. Baile de finalistas. No caso não era o meu, era o dela. E eu fui lá... Eu sou dois anos mais velho que ela. E eu fui lá fazer uma reportagem. Fazia reportagens para a escola. E está aqui. Eu era esta pessoa. Então estás a ver. Portanto, era isto que apareceria... Aposto a esta pessoa. Ah, agora estás em bonzão. Agora estou em bonzão. Espera lá. Mas depois não é a ti, que na escola... Na escola... Quem diz isto? Estou-te já nota. Mas lá está risquinho ao lado. O teu fatinho. E agora estou com este cabelo. Não sei como. Epá. Olha para isto. O que é isto? O que é isto, Maria? Olha um post no Instagram com esta foto. Hoje fui almoçar. Fui almoçar fora. E esta fotografia... Eu desprevenido. Epá, não. Ainda bem. Imagina. Não quero imaginar. Deve ser uma pressão enorme. Não quero imaginar. Que horror. Mas de qualquer maneira, eu acho que hoje há coisas que não... Já viste as coisas que há hoje disponíveis para um jovem de 14, 15 anos? Sim, está tudo na palma da tua mão. O contacto que tens com os teus amigos. Imagina o confinamento nos anos 90. Que horror. Não é? Sem zooms, sem skypes, sem nada. Eu acho que as nossas mães nos atiravam a todos pela janela. Essa é que é essa. Tinhas tipo dois canais. Tinhas que estar à espera. À espera. A RTP2. Que aquilo abrisse. Isso é mais anos 80, não é? Nos anos 80 que era mais isto. Nos anos 90 a revisão já era 24 horas. Ok. Rei das Astúrias. Relembro com carinho a palmada no rabo da Carolina. Eu não sei o que é isto. Eu devo ter dado uma palmada no rabo da Carolina a certa altura. Estamos a falar no curto-circuito. Carolina Torres. Sim. É possível. É possível. Minha grande companheira. Há coisas que aconteceram no curto-circuito. Que ficam no curto-circuito. Ficam no curto-circuito. Ficam naquela esfera. Ficam felizmente. Na altura já as redes sociais já existiam. Nós já íamos ao Facebook e ao Twitter ver comentários. Sim. Mas não havia esta coisa da replicação dos momentos, não é? Não havia muito isso, não é? Não, não, não. Não tanto. Comentava-se muito, mas não iam lá parar as imagens assim de repente. Ainda bem. Põe-me o tempo. Ainda bem que não... A minha sogra é um Power Ranger. Boas, Lorde Maria. Equipa Maluco Beleza. Sigo a Maria já desde os tempos do CC. E parece que as pessoas... Pois é, depois também tens essa... Sim. Malta que te acompanha e que vai crescendo. Mas isso é muita giro. Isso é muita giro. Parece-me das pessoas mais humildes, transparentes, positivas e humanas do mundo televisivo. E devo dizer, a minha sogra é um Power Ranger, subscrevo. A ideia que dá é que programas como a Passadeira Vermelha ou o Big Brother não têm muito a ver com o perfil dela. A minha questão é se a Maria pudesse ser tido de liberdade de escolha total nos formatos de TV que fez, se escolheu os mesmos ou outros. E quais? Tchau. Tchau.